Sustentáculos, por José Elida Veiga Professor José Elida Veiga, bom dia. Devido a Covid-19, pouco se falou na mídia sobre a morte de um importante prêmio Nobel. Quem é, professor? Bom dia, Quinto. Bom dia a todos. Olha, normalmente quando morre alguma pessoa com um prêmio Nobel, a imprensa dá alguma atenção. Mas nesse período com pandemia, coronavírus, etc., por incrível que pareça, a mídia brasileira deixou passar, em branco, o falecimento do Philip W. Anderson, um físico que ganhou o prêmio Nobel em 77. Por sorte, evidentemente, tem um artigo importante no New York Times, com uma espécie de obituário. E este comentário vai começar por uma coisa que se lê nesse obituário do New York Times e que é extremamente interessante. É que, nos anos 90, numa conversa informal na Califórnia com colegas, um barzinho, estava uma conversa de que o que você joga, você joga isso, joga aquilo, não sei o que, perguntaram para ele, e aí, você joga alguma coisa? E ele falou que joga o jogo gol, jogava, né? E as pessoas ficaram, assim, um pouco admiradas, evidentemente, porque é um jogo dificílimo, né? E ele falou, mas você é bom nisso? Ele falou, olha, lá no Japão tem quatro caras que ganham de mim, mas eles meditam. Então, isso é uma anedota, vamos dizer assim, que mostra um pouco qual era a inteligência desse Anderson. E que, por exemplo, em 1972, com 49 anos, redigiam um texto que até hoje é considerado um texto de referência, principalmente em filosofia da ciência. O título é Mais é Diferente. Mas qual é a importância desse texto, professor? Pois é, hoje essa ideia de que mais é diferente, né? Que é uma espécie de tradução do que o todo é muito mais do que a soma das partes, etc. É quase que uma trivialidade, vamos dizer assim. Mas o texto que ele publicou na Science, em 72, não só teve uma importância muito grande na ocasião, então cinco anos antes dele ganhar o Nobel, né? Mas como até hoje é um texto que é usado, por exemplo, na disciplina de filosofia da física, no departamento de filosofia, inclusive esse texto está traduzido na página do professor encarregado, que é o Oswaldo Pessoa Jr. Então eu conclamo os interessados a irem à página do professor Oswaldo Pessoa para verem a tradução desse artigo clássico, vamos dizer assim. Agora, a importância dele para a questão que ocupa esta coluna é que nos anos 80, ele junto com outro prêmio Nobel, mas de economia, o Kennedy Arrow, eles foram os que deram a iniciativa, tiveram a primeira iniciativa de juntar, durante três semanas, lá na Califórnia, num instituto que hoje em dia é bem famoso, o Instituto Santa Fé, uma conversa de dez dias entre economistas e cientistas das outras áreas, os biólogos físicos, etc. E é meio que isso, o nascimento, diz que hoje em dia se fala muito, mas é uma história muito complicada, ainda mais para uma coluna como essa, que é esse grande tema da complexidade. Alguns usam expressões como teoria da complexidade, ou pensamento complexo, coisas do gênero, mas na verdade trata-se de pensar a complexidade. É bem provável que a gente volte a esse tema em outras colunas, principalmente se alguns ouvintes manifestarem interesse. Um abraço a todos e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentaculos.pro.br e na página pessoal do colunista, www.zeeli.pro.br Eu, Antônio Carlos V, conversei com o professor José Eli da Veiga, para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para todos, por Raquel Rounik. Professora Raquel Rounik, o coronavírus está atingindo as periferias e favelas e a preocupação aumenta de forma significativa, principalmente nesse momento, justamente porque não se sabe o que pode acontecer nessas regiões. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. De fato, há uma enorme confusão em relação aos indicadores que estão sendo usados para medir a expansão, porque temos subnotificação, porque a gente não sabe o que são casos suspeitos, casos confirmados, porque aconteceram mortes por problemas respiratórios que a gente não sabe se está relacionado ou não ao coronavírus e provavelmente essa subnotificação é ainda mais intensa na medida em que a epidemia entra e penetra nas periferias. Mas se há algo que é absolutamente claro em qualquer mapa que a gente possa ver, é que se ela começou a se espalhar em bairros centrais e de classe média, ela hoje se espalha pelo conjunto da metrópole, se é o caso em São Paulo, se é o caso do Rio de Janeiro, penetrando dentro de uma área muito marcada por assentamentos precários, muito densa, com pouquíssimas condições de isolamento, às vezes com problemas, inclusive, na área de saneamento ambiental, como nós já levantamos nessa mesma coluna. A questão que se passa nesse momento é que, evidentemente, ao penetrar nessas áreas, seriam necessárias políticas muito específicas e se está lutando por elas, mas não necessariamente estamos conseguindo implementá-las. Professora Raquel Ronique, e que políticas seriam essas, hein? Essas políticas, elas deveriam ser a disponibilização de cômodos e áreas para desadensar, uma atenção muito maior com alimentação e saúde, um trabalho muito grande de mapeamento das situações e de ampliação do acesso à testagem e tratamento dentro dessas áreas, que, inclusive, são marcadas por muito menos leitos disponíveis de UTI nessas regiões, mas parece que, do ponto de vista governamental, isso está patinando. O que não está patinando, que é absolutamente impressionante, é ver que a sociedade civil organizada, especialmente nessas áreas marcadas pela precarização, está fazendo uma enorme diferença. E isso por quê? Nós estamos falando de áreas que, pela sua própria natureza, de espaços que têm que lutar cotidianamente para poder sobreviver, têm conseguido estruturar um modo de gestão da pandemia dentro de uma absoluta precariedade de recursos que o governo nenhum consegue fazer. Então, eu posso dar inúmeros exemplos e, se vocês consultarem, na página do Lab Cidade, o especial coronavírus, é possível ver uma relação muito grande de iniciativas que estão sendo feitas para poder, a partir da sociedade civil, se atuar dentro dessas áreas, montando redes de solidariedade, de atenção à saúde. Eu posso falar do trabalho da Frente de Luta por Moradia, que montou o Comitê de Solidariedade, da União de Movimentos de Moradia, presentes em ocupações e favelas, em mutirãos autogestionários. Podemos falar da Uniafro e do Movimento Sem Teto do Centro e da Ubuntu, que também está trabalhando em ocupações, em periferias, da Rede Oeste, da Cracolândia. Enfim, é uma infinidade de iniciativas de autogestão que, se fossem ou serão apoiadas por políticas públicas e por recursos públicos, que é finalmente o que é necessário ali também, elas têm uma capacidade de capilarização e de tratamento e de chegar às pontas muito importante. Isso é uma lição para a pandemia, mas é uma lição também para a pós-pandemia. Nós vamos voltar ao tema. Eu sou Sandra Capomaccio, você ouviu a professora Raquel Rounik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Rounik. Poder e Contrapoder, por André Singer. Lembrando que a coluna está sendo gravada na quarta-feira, à noite, professor André Singer tem se falado muito nos últimos dias num possível processo de impeachment. Como é que o senhor analisa isso? Bom, a razão desse aumento de conversa em torno de um eventual processo de impeachment decorre da participação do presidente nas manifestações do último domingo. Em particular, uma manifestação no último domingo, 19 de abril, em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, no qual ele discursou um conjunto de militantes aglomerados que pediam o fechamento do Congresso e o retorno do ato institucional número 5. Estou me baseando num relato do UOL sobre o acontecimento. Então, nesse dia, ele teria dito frases como não queremos negociar nada, todos no Brasil têm que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro, chega da velha política, acabou a época da patifaria, agora é o povo no poder. Essa participação do presidente numa manifestação declaradamente a favor da intervenção militar e do fechamento do Congresso, na realidade, não é nova. Ele já tinha feito isso no dia 15 de março. Nós até comentamos, isso também foi um domingo, nós até comentamos isso aqui na rádio USP. E eu me lembro que naquela ocasião, o comentário, nós estávamos em face dos primeiros panelaços contra o presidente, que foram uma reação a essa atitude dele. Eu mencionei que ele tinha atravessado uma espécie de linha vermelha. Agora, o presidente da UAB, em reação a esse fato de domingo, ele fez uma frase parecida. Diz que o presidente da República atravessou o Rubicão. E até explicou que o Rubicão era aquele rio que o Júlio César atravessou no momento em que ele decidiu marchar contra a Roma no sentido de se tornar a ditadura, o que de fato acabou por acontecer. Então, a razão dessa conversa sobre um possível impedimento decorre dessa, digamos, recaída, se é que se está a dizer assim, do presidente numa manifestação de natureza autoritária, agora com o agravante de ter se dado na frente do quartel-general do Exército. Agora, isso foi no domingo. Na segunda-feira, ele voltou atrás. É, é verdade. Na segunda-feira, ele, falando no sentido contrário, disse que, no que depender dele, democracia e liberdade acima de tudo, e ainda acrescentou, o pessoal geralmente conspira para chegar ao poder, eu já estou no poder. E até depois disse uma frase que, na minha opinião, não faz sentido, ele disse, eu sou realmente a Constituição. É claro que ele não é a Constituição, a Constituição, como muitos lembraram ao longo desses últimos dias, é o pacto fundamental que submete a nós todos e a ele também, ele não é a Constituição. Mas, ele acrescentou, peguem o meu discurso, não falei nada contra qualquer outro poder. E assim por diante. Na realidade, o que a gente precisa considerar é que essa forma, digamos, de avançar e recuar é uma técnica que o presidente usa desde o primeiro dia de mandato. Ele vai até um ponto muito arriscado, muito provocador, fala coisas que ele, evidentemente, não podia falar, comete atos que ele não podia cometer, porque, na realidade, ele está tentando contra a Constituição e, nessa medida, está cometendo crimes de responsabilidade. Por isso é que se fala em impeachment. E depois ele recua, como se não fosse nada. O problema, me parece, é que, a essa altura, setores crescentes da sociedade, nós já estamos falando disso agora, já há mais de um mês, estão indispostos a aceitar esse tipo de jogo. Essa é a razão pela qual eu acho que o tema do impedimento veio para ficar. A gente sabe que o processo de impeachment é um processo complexo, depende do presidente da Câmara, depois depende de uma grande maioria na Câmara e do Senado. Então, nada disso é algo simples nem rápido, mas algo me diz que isso é um tema que entro na pauta e não vai sair. Obrigado, professor. Até a semana que vem. Sou eu que agradeço. Até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder por André Singer Espaço em Obra por Guilherme Wisnik Olá, professor Guilherme Wisnik. O coronavírus, professor, tem sido o tema atual. Eu queria saber se hoje o senhor também vai falar sobre isso. Sim, hoje o comentário que eu quero fazer é uma proposta de relação entre a situação atual de pandemia do coronavírus no Brasil e a política ou a não política do governo federal em relação a ela e a revolta da vacina ocorrida há mais de 100 anos atrás no Rio de Janeiro. Essa relação me ocorreu a partir de um debate que fizemos de modo virtual na semana passada por conta da comemoração dos cinco anos da brasiliana fotográfica. Esse assunto veio à tona, justamente trazendo esse respaldo histórico do Rio de Janeiro do início do século XX. Relembrando aqui, muito rapidamente, o contexto da revolta da vacina, a reforma urbana do Rio do prefeito engenheiro Pereira Passos com Oswaldo Cruz, uma associação entre higienização, saneamento e urbanização, uma urbanização feita pela égide do sanitarismo com um pensamento positivista e preparando a cidade do Rio de Janeiro para deixar de ser aquilo que se chamava a cidade da morte para se tornar a chamada cidade maravilhosa. Essa lei que instituiu a vacinação obrigatória para conter a epidemia de varíola naquele momento está inteiramente ligada às reformas urbanas que embelezaram a cidade, digamos assim, criando para o Rio de Janeiro a imagem de uma espécie de Paris dos trópicos, eliminando aquele aspecto insalubre de uma cidade ainda colonial com vielas apertadas, com construções que eram cortiços, onde as pessoas viviam empilhadas, com situação de higiene e de saúde muito baixas. Só que esse conjunto de imposições governamentais foram, ao mesmo tempo, extremamente violentas e autoritárias e geraram expulsões de populações mais pobres das áreas centrais do Rio de Janeiro que foram, então, para os subúrbios ou foram ocupar as primeiras favelas das cidades ali justamente próximo à região central e na zona sul, mas em condições piores ainda, digamos assim. Então, a revolta da vacina é uma revolta contra tudo isso, não é apenas uma revolta de pessoas que não queriam tomar uma vacina. É uma insurreição popular de grande escala e de grande importância, depois de Canudos, da Guerra do Contestado, de certa forma, é a última da Velha República, que assume esse caráter de levante popular muito legítimo contra violências que eram difusas. Profesor, e qual a relação que o senhor faz entre esses dois fatos, da revolta da vacina com o momento atual do coronavírus? Bem, isso hoje, pensando numa atualização dessas questões, é irônico, mas o que me parece é que se hoje alguma revolta semelhante acontecesse, deveria ser ao contrário, a revolta da não vacina, a revolta da população brasileira contra esse insuflamento do presidente da República para que as pessoas saiam da quarentena, para que elas vão para a rua, para que elas ajam normalmente, sendo que a consequência disso vai ser a morte em massa. E aí, a violência muda de sentido, se naquele caso, há um pouco mais de 100 anos atrás, a violência era a violência do Estado, que de forma discricionária se impunha sobre a população obrigando a vacina, expulsando populações, agora, de certa maneira, é uma violência talvez pior ainda, a violência do não Estado, a violência do Estado que abdica do papel de Estado e desmonta as suas instituições, configura de maneira aberrante como um parasita da sociedade cuja ideologia é a inexistência do Estado e essa violência é ainda mais profunda, digamos assim, porque ela impõe um Estado de causa absoluto à nossa sociedade, cuja consequência é a morte em massa. Então, fica aqui essa reflexão muito breve sobre dois momentos da nossa história, muito assemelhados e muito distantes também. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra por Guilherme Wisnik Cotidiano na Metrópole com o professor Nabil Bonduque Olá, professor. Na última semana a gente leu sobre como está sendo difícil para parte da população de São Paulo aderir ao isolamento social. É, Denis, realmente ainda é muito alto o número de pessoas que estão nas ruas de São Paulo e de outras cidades brasileiras. inclusive nós estamos vendo agora nesses últimos dias já planos de abertura de comércio que efetivamente não não seria o adequado ainda muito mais anunciado com tanta antecedência. Por exemplo, aqui o governador Doria anunciou que depois do dia 10, do dia 11 de maio vai abrir. Então, isso passa uma mensagem para a população de que a coisa já está passando e nós temos aí por volta de 54% da população que está fazendo a quarentena aqui na cidade de São Paulo quando o ideal seria no mínimo 70%. 30% corresponde àqueles serviços essenciais, 70% deveria estar em casa fazendo quarentena. Ademais, a gente percebe que a quarentena na classe média é muito maior do que nos setores populares, nas comunidades, nas favelas, nos lugares da população de baixa renda. o que é explicável porque, em primeiro lugar, eles têm condições precárias de adaptação, portanto, é mais difícil ficar dentro de casa, não tem, muitas vezes, acesso à internet como nós da classe média da universidade temos. Então, isso, obviamente, dificulta os jovens, as pessoas a ficarem dentro de casa. E na periferia é onde está se verificando o maior crescimento, os números mais altos de morte nos últimos dias. regiões como, por exemplo, Grajaú, Capela do Socorro, Brasilândia, Cidade Tiradentes, são alguns dos bairros que têm apresentado números altos de morte, já mudando o perfil. A doença já não é uma doença que está tão presente nos bairros de classe média como no início do processo e estão cada vez mais presentes nas comunidades onde os riscos de transmissão são muito maiores, até porque, também, muitos deles têm que frequentar o transporte coletivo sobrelotado, como eu falei há duas semanas atrás aqui na coluna, e isso faz com que a doença se propague mais intensamente. E na sua opinião, por que isso acontece? Tem vários fatores que explicam isso. Por lá, tem fatores concretos que eu já falei, tamanho das moradias, dificuldade de fazer quarentena, principalmente nas moradias mais populares, a necessidade das pessoas de ganhar um dinheiro básico para sobrevivência, principalmente pelo atraso dos auxílios governamentais, mas tem dois problemas que eu considero também muito importantes em relação a isso. Em primeiro lugar, o comportamento do presidente, que tem simulado o contato social, ele mesmo saindo às ruas, ele mesmo cumprimentando pessoas, se posicionando contra o fechamento do comércio, então, isso influencia pessoas, principalmente porque a pesquisa do Datafolha publicada na semana passada mostra que 36% dos brasileiros consideram ótimo e bom o desempenho do presidente em relação à pandemia. Ora, as pessoas consideram o desempenho do presidente ótimo e bom e o presidente está saindo às ruas, as pessoas acham que tudo bem sair às ruas. Por outro lado, também a gente tem pesquisas que mostram que grande parte dos brasileiros, 35% dos brasileiros, desconfiam da ciência, ou seja, se as recomendações médicas estão baseadas na ciência e um terço da população não confia na ciência, a gente tem aí um problema muito grave. Há também uma porcentagem muito grande de pessoas que acham que a ciência e a religião não estão em acordo e que privilegiam a religião em relação à ciência. Então, isso também é um outro aspecto que nós temos que nos preocupar, principalmente nesses momentos em que, onde as recomendações médicas baseadas na ciência são extremamente importantes para garantir as condições de saúde da população. Nós que somos da universidade, que trabalhamos com pesquisas, com desenvolvimento científico, devemos nos preocupar muito com isso, trabalhar mais na difusão científica, trabalhar na divulgação das pesquisas, mostrar evidências de que a ciência explica muito melhor os fenômenos do que a religião e, dessa maneira, poder, nesses momentos de crise, de pandemia, proteger a população de uma série de pensamentos totalmente equivocados que estão, muitas vezes, sendo difundidos na sociedade. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduque para a Rádios. Cotidiano na Metrópole com o professor Nabil Bonduque. Nabil Bonduque, Nabil Bonduque,